o negócio que vai lá não tem noção as mulheres pegando aqui uma cagou no negócio agora eu tô comendo que nem sorvete rapaz tá louco né pao meus caras são puta que nojo e começa a botar na boca e tira e gosta que vai de novo e bota puta que pariu não não tem noção velho puta emboliu tudo ó o beijo bate o beijo das duas beijando com o cor na boca vem aqui hoje eu vou te mostrar que depois é mas eu fiz as gosta de fazer isso tá louco bem tu não tem noção velho vou te mostrar agora eu vou te mostrar a gente está na casa aqui na uma casa que ele tem uma casa dele aqui produto só para os atletas acabou na nossa